E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus locos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje tá chegando visita aqui em casa. E galera, eu confesso pra vocês que eu amo receber visita aqui nessa casa. E depois que o Eduardo começou a morar aqui junto comigo, ninguém veio de fora ou de longe visitar a casa ainda. Nesse último mês, eu e o Eduardo, a gente ficou bastante junto, ensinei bastante coisa pra ele. E hoje tá chegando visita aqui pra participar disso junto com a gente. Você tá ansioso aí pra essa pessoa que tá chegando? Então, quem que é? Mano, eu ainda não te contei, né, velho? Mas tá vindo lá de São Paulo. Nossa. Tá vindo lá de São Paulo e tem parente aqui em Londrina. Mano, não tô lembrando. Você não sabe quem que é? Mano, a Mila, velho. A Mila tá vindo. Galera, a Mila Vlogs, nossa amiga, ela tá chegando aqui. Ela tá indo pra casa da prima dela e, segundo ela, daqui a pouco as duas estão vindo aqui em casa. E a Camila pediu pra mim pra ficar esses dias aqui na casa. Porque ela queria aprender algumas paradas, assim, sobre gravar pro canal e tal. E ela vai ficar aqui com a gente. Tá ansioso aí de dividir a parte de cima da casa com a Camila, né? Ah, tava precisando de mais gente aqui, né, Mariquinha? Então, é, agora esse sorriso tá na orelha aí, né? A loirinha tá chegando. Não, não, tô de medo. Não, um ar feminino aqui nessa casa nunca é demais, né? É, não. Até porque, velho, até porque o que o Jack tá fazendo? Ô, Jack! Atravessou. Oxi. Até porque eu penso assim, mano, nos últimos tempos, eu acabei ficando muito sozinho aqui nessa casa, refletindo muita coisa, né? Então, como a casa é bem grande e eu tô com outros projetos aí que estão vindo, não vejo problema da Camila passar esses dias aqui em casa e participar aqui dos vídeos com a gente, ela, a prima dela ou só ela, não sei. Eu sei que já, já, elas tão aqui, velho. E, mano, a gente já vai ter que fazer um desafio na piscina, hein? E tá aquela ponte do rio que cai ali, ó, tá pedindo, ó. Ô, Jack, você quer atravessar aqui? Mano, essa ponte aqui, galera, eu consegui passar de moto, hein? Nossa, foi cagada, foi cagada. Ô, pra quem passou de moto, atravessar isso aí a pé é suave, Marquinha. Então, passei de moto, mano. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar elas chegarem aqui. Logo, logo elas tão aí, já vamos deixando o like nesse vídeo que ajuda a gente demais. E também, não esquece de dar uma passadinha no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando a camiseta, blusa, boné do canal pro Brasil inteiro e logo, logo vai chegar uma linha nova. Então, essas peças que estão no site vão se tornar raras. Então, eu vou pedir pra você passar lá no site rapidinho e garantir o seu kit 021, meu amigo, que a gente tá mandando aí. Tá bravo com o quê, Cat? Hã? Tá precisando de amizades mesmo, né? Mano, ó, 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 ó quem chegou, ó, quem chegou. Chegaram! E aí? E aí? Voltei, gente. Sempre acendo presente pra vocês. Fala com saudade de mim? Tudo bom? E aí, Moreno? Tudo bem? Você tá bem? Seus primos não tá lá na rua, não, né? Tá na? Não, não. Você é viva, lindo. Tudo bem, querido? Ok, tudo bem? Aê. Pra quem é novo aqui no canal e não conhece, essa daqui é a Camila Mila Vlogs. Ela é lá de São Paulo. Sim. E a Camila veio ficar uns dias aqui em casa, Camila? Vim passar uns dias. Você veio daqui da última vez, né? Ficou aí na casa da prima dela, a Valéria. Agora quer me abandonar pra vir pra cá? Então, ela falou que queria vir aqui porque ela queria aprender algumas paradas sobre gravar vídeo e tal. Falei, ó, posso te dar alguns ensinamentos. Dá pra ver. E aí ela resolveu vir e ficar uns dias aí. O que você acha, prima? Uma excelente escola, né? Tá aqui na... Ó, eu acho que, tipo assim, a primeira coisa que... Pra ver se vai dar certo é atravessar essa ponte. Porque, ó, o Jack tá atravessando, véi. Mas o Jack vai me morder. Ó, Jack, virou festa mesmo, ó lá, mano? Não, ele tá pra jogar uma prancha. Ai, meu Deus do céu. Fala, Eduardo. Essa ponte é a ponte de quem prova a coragem e a resistência, né? Coragem e a resistência. Tem que atravessar de moto, de skate, muita coisa. Será que a Camila tem coragem de atravessar isso aqui? Será? Se for com os pés, eu tenho agora. De outra coisa aqui em cima, não. Passa ali, vamos ver, vamos ver. Você tem coragem, hein? Ah, eu sou mais de boa, hein? Quero não. Tá comendo? Tá comendo o quê, viu? Tenho. Tá aí na água gelada. Vai lá, entra na água. Rio, de tênis, tu? Tenta ali, tenta ali. Ah, vambora, vai, vambora, vambora. Vai encarar ou não? Vamos lá. A ponte do rio que cai. O Jack foi na frente. Ai, meu Deus. Vixe Maria. Vixe Maria, o Jack foi junto. Foi suado. Aê, Jack. Aê, viu? Não é tão difícil, não. Não é tão difícil, não. A minha missão foi de boa. Será que sua prima ali vai ter coragem, Camila? Será? Aí, a prima quer vir morar na casa do Mike. Eu vou te dar um auxílio. Não, não, não. Te dar uma ajuda. Vai? A minha prima quer vir morar na sua casa e eu que tenho que pagar a urina. Vai arregar, vai arregar aí, velho. Você falou que é corajosa, né? Corajosa, cadê? Atravessar ali, ó. A água tá gelada, gente. Faz o quê? O Mike atravessou de moto a pé de boa. Mano, atravessou de moto a pé. O Eduardo atravessou de bicicleta. O Jack atravessou a pé de bicicleta. Tá doido. Você ficou meio traumatizada depois daquela vez do sítio. Não é possível, né? Tá com medo, velho? Vamos ali que eu vou mostrar o quarto que a Camila vai ficar. O Eduardo também já mostra o quarto dele pra ela, porque agora o Eduardo mora aqui, tá? O Eduardo tá morando aqui na casa. Eu nunca vi o quarto dele. Não? Vamos lá que eu vou mostrar pra você. Quer ver também? Quer. Quer dar uma olhada? Vamos lá. Ó, Eduardo, turno seu quarto, hein? Ai, fi. Tem de girinho, hein? O Eduardo tem um quarto. Meu Deus. Ai, morreu. Ih, morreu. O quarto que dá pra Camila ficar é o último que você ficou, Camila. Então, acredito que você já até conhece ele, né? Eu conheço. Mas vamos lá pra você ver o jeito que tá a casa atualmente. Porque, igual eu falei, mano, algumas coisas mudou aqui. Porque o Eduardo mudou pra cá. Então, tipo assim, a casa tá mais cheia, velho. Tá mais cheia, sabe? Colocou as malas aqui já. Já até sabe. Já até sabe qual que é o quarto. Ô, Eduardo, de boa? Mostrar o seu quarto? Vou mostrar essa balança. Hã? Quer ver se tá bagunçado, né? Deixa eu ver. Vê se tá bagunçado. Bagunçado aonde, meu filho? Isso aqui, é? Não, é organizado. Aí, ó. Isso é o quarto do Eduardo, gente. Na casa de gravação. Olha, de boa. Vamos ver essa câmera macia. Nossa, que cama gostosa. Olha o padrão. Olha aí que modelo mais lindo. Mano. Que quadrinho. Ó, sorte que a Rorte salvou ali, mano. Salvou. Você não pôs ser a marcar. A arneteira deixou bonito, velho. Nossa, que cama macia. Delícia. Aí, ó. A vista aqui do Eduardo também não tá ruim, não, gente. Viu? Tá ruim, não. Ui, rapaz. Parece que eu tô na praia aqui, velho. Já bateu uma brisa na cara. Um vento. Nossa, aí, velho. Aqui é a vista aí da sacada, né? Ó, a nossa resposta. Agora eu vi o final, hein? Chegou o quarto. Bom, tem nem muito o que falar, né? O quarto a Mila já até conhece, mano. Tá aqui. Mas é que ela vai passar esses dias aqui com a gente? Mano, come on, hein, velho. Come on, né? O Eduardo é bem menor, meu. É bom que deram eu junto. Galera, esses próximos dias aí, mano, vão ser loucura. As meninas estão aqui. E tem mais gente chegando aqui na casa também essa semana, mano. Tem mais gente. Vocês vão ver aí nos vídeos. Fica ligado que, mano, tá vindo um monte de coisa, velho. Um monte de coisa. Mano, Camila tá ali se ajeitando, né? Tá ali conversando com a prima dela também. E já tô aqui planejando várias coisas pra gente fazer essa semana. Inclusive, quero a ajuda de vocês também. Deixando nos comentários o que vocês acham que a gente poderia fazer. E ideias pra mim tá trolando elas, mano. Tanto a Camila quanto a prima dela, sabe? Deixa ideia aí, porque, galera, eu quero muito fazer uma trollagem com elas. E eu tô pensando aqui numa trollagem bem hard. Um negócio bem à moda antiga mesmo. Bem raiz aqui do canal. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Então já deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder o próximo vídeo. Tem muita coisa legal vindo aqui no canal. Então fica ligado. Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri